Receber é uma experiência fascinante. Aperfeiçoa seus talentos de anfitriã, faz com que você adquira novas amizades e, acima de tudo, divirta-se muito. Um almoço, um jantar ou mesmo uma festa com tudo funcionando e bem organizado será sempre apreciado pelos seus convidados. Eles serão gratos a você por teres proporcionado momentos tão sublimes. É nisso que reside o prazer de receber. O objetivo deste DVD é elevar seus conhecimentos sobre a etiqueta, as normas e o comportamento social à mesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto